Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Educoff e galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Minecraft Hardcore. Hoje a gente tá aqui com todo mundo, a gente vai fazer um Hardcore bolado, mas antes eu preciso falar pra vocês como que funciona o jogo. Bem-vindos ao Hardcore. Muito cuidado nesse jogo, pois se você morre, você perde tudo. Mas o detalhe mais importante é, só ganha o último aplicativo. Agora que você já entendeu tudo, eu vou pegar aqui minhas Lucky Blocks, vou pegar meus negocinhos e vou começar aqui a nossa jornada nesse Hardcore. Você tá ligado que o negócio é bolado, então tipo, se a gente, sei lá, tomar uma explosão de Creeper, pode ser a chance da gente morrer e perder tudo, entendeu? Então essa não é a minha intenção. Tem aqui comigo o Gustavo, tem o Donatello, tem o Cole, tem o Marco, tem o Rael, tem o Tiff, tem o Portuga e só um daqui vai ganhar. Então vamos nessa, vamos ver quem vai ser o vencedor desse rolê, tá ligado? E vamos catar todo o recurso necessário, porque eu quero ganhar, gente. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se eu vou ganhar, mas eu vou tentar fazer de tudo. Pra ganhar, eu vou, você tá ligado, eu dou meu máximo, mas nem sempre é daquele jeito que a gente quer. Então vamos que vamos, vamos tentar fazer esse negócio aí, vamos tentar ganhar esse negócio e é nóis. Primeiro de tudo, vamos fazer aqui algumas coisinhas, né, como as coisas padrões do Minecraft, mas pra isso eu preciso fazer uma picareta. Por quê? Não compensa eu fazer coisas de madeira, então eu só vou fazer uma picareta de madeira aqui, e depois eu pego pedra e já faço tudo do jeito que tem que fazer. Nisso, o meu primeiro objetivo assim, eu preciso encontrar aqui alguns ferros, preciso encontrar algumas coisas, pra gente tentar ganhar esse negócio com facilidade. Eu tenho que tentar ir pro Nether, conseguir coisa de poção. Mano, tem muita coisinha ainda pra gente fazer, mas primeiro de tudo eu preciso de muito ferro, pra gente meio que fazer as coisas andarem do jeito correto. Preciso de redstone também, preciso de várias coisas. O hardcore eu vou tentar jogar do mesmo jeito que eu sempre jogo, pra tentar ganhar esse negócio com segurança, tá ligado? Então, vamos lá, tô aqui mais uma vez, aqui no rádio de corda, daquele jeito. Cadê meu coaching table? Tá aqui, opa! Vamos fazer uma picaretinha aqui bolada, faz uma picaretinha. Vamos fazer também uma espada e um machado pra não ficar, tipo, desprotegido, tá ligado? Então vamos lá, fazer a espadinha aqui, daquele jeito, bolado. Pronto! Agora só falta pegar um pouquinho de madeira, eu já posso encontrar uma caverna pra mim. Tudo que eu encontrar de importante no meio do mapa, eu vou pegar pra gente tentar fazer depois. Então vamos tentar ser o mais atento possível. Então se eu não estiver falando com vocês com tanta frequência, igual eu falo, normalmente, é porque eu estou muito concentrado. Então tenha paciência comigo, que eu vou fazer do jeito certo. Eu vou tentar fazer uma vitória digna, como tem que ser, tá ligado? Então vamos lá, vamos ver o que vai vir. Tomara que dê sorte, tomara que as Lucky Blocks dê sorte. A Lucky Blocks é vermelha, então é um pouquinho mais complicado. Mas vamos nessa, né, gente? Vamos tentar fazer algumas coisinhas. Vou colocar só a picareta aqui, o machado pra cá, e aí a gente já pode começar esse jogo. Eu preciso de comida também, tem esse detalhe. Eu vou precisar levar alguns franguinhos, algumas coisas. Então já vou, já vou montar os franguinhos aqui pra cacatar a comida deles. E ainda por cima eu preciso de vaca, cana de açúcar, todas as coisinhas que a gente encontra normalmente. Vai ser meio difícil. Faz muito tempo que a gente não joga hardcore, mas não é impossível. A gente pode tentar ganhar esse negócio. Só tem que ter sorte, entendeu? O problema é ter sorte e não morrer de primeira, tá ligado? Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Será que tem alguma caverna? Opa, eu tô achando que eu vi alguma caverna aqui. Eu vou entrar aqui rapidão, só pra ver se tem algum minério pra gente. O problema é que eu não posso ficar no escuro assim, porque nasce bicho do nada. E aí, mano, só lamento se a gente vai morrer mesmo, não tem como. Nascer bicho assim do nada, assim a gente morre, é inevitável. Tem que tentar clarear as coisas aqui, só que eu não tô achando carvão. Não se preocupe, eu vi aquele ferro que eu passei por ali. Só que como eu falei pra vocês, eu tô tentando achar carvão primeiro. Deixa eu ver, vou pegar aqui esse ferrinho daqui. Tem uma aranha vindo, velho. Tem uma aranha vindo. Mano, eu acho que eu vou ter que fazer carvão com a madeira que eu tenho aqui mesmo. E entrar nessa caverna aqui, velho. Porque, tipo, como assim? Normalmente a primeira coisa que a gente acha é carvão. Mas dessa vez não, dessa vez a gente não tá encontrando carvão. Então eu vou fazer aqui uma crushing table. Vamos lá, vou tentar fazer aqui uma fornalha se tiver sobrando, mas não tá. Então eu vou pegar aqui mais uma. E vamos fazer um carvão, mano. Vamos fazer carvão porque é o único jeito da gente minerar ali e pegar aquele negócio ali, ó. Então vamos lá. Deixa eu pegar só essa madeira aqui. Só porque a gente vai gastar umas madeiras a mais pra fazer carvão. Então a gente já pega madeira também a mais da árvore. Pra quando a gente fizer o carvão ter sobrando. Ó, fiz um aqui. Dá pra fazer algumas tochinhas. Enquanto isso eu vou ali minerando. Já dá pra não perder tempo. Então deixa eu dar uma iluminada. Deixa eu dar outra iluminada. E eu vi que ali pra baixo tem algumas coisinhas. A gente pode sim ir pra lá daqui a pouco. Mas eu só preciso pegar essas coisas aqui antes. Eu tô com muito medo de algum creeper nascer aqui nas nossas costas. Porque enquanto a gente minera tem a chance muito grande de bicho nascer nas nossas costas. Então vamos ter calma. Ó, acabei achando carvão aqui. Eu não tinha visto o carvão. Passou batido. Mas não tem problema não. Vou pegar agora e daqui a pouco a gente pega aquelas madeiras que tá no forno lá. Pra não gastar madeira, né. Porque madeira é importante. Aquela madeira eu vou utilizar do começo ao fim. Eu vou sair daqui. Porque não tá compensando ficar aqui. Tem uma aranha ali. E não tá compensando ficar aqui. Ó. Escutei o barulho já. Cês viram, né. Deixa eu ver onde que tá. Rabichona. Tá aqui. Vamos pegar aqui algumas coisas. Coloca madeira. E também coloca esse serro aqui pra gente ferver. Vai dar pra fazer uma espada e uma picareta. Eu acho que é suficiente pra gente começar aqui. Entrar nessa caverna e fazer as coisas que a gente tem que fazer. Eu só precisava mesmo fazer algumas coisinhas. Então eu já vou fazendo aqui umas tochas pra gente não perder tempo. Vou usar esse carvão aqui mesmo. Que é o carvão mais difícil de encontrar. Depois a gente sobra mais espaço no inventário pra gente fazer o que a gente quer. Deixa eu fazer mais um gravetinho, né. Porque eu vou ter que fazer de qualquer forma. E aí já vai dar completa aqui. A gente consegue fazer uma espada e uma picareta. Não tem erro, tá ligado. Não tem erro. Joga fora isso aqui. A picareta eu vou deixar aqui do lado. Mas eu preciso de uma de ferro pra ficar um pouco melhor. Ó, eu acho que demos azar. Não tem uma caverna tão boa assim com a gente. Porém, dá pra gente pegar um ferrinho. Dá pra gente fazer alguma coisa. Talvez lá pra baixo tenha mais. Mas eu tô com um pouquinho de receio. De entrar lá embaixo. Por causa dos bichos que vocês viram, né. Tem bastante bicho lá. Então eu tô com um pouquinho de receio. Mas não tem como. Eu vou ter que entrar lá. Não tem outra alternativa. Eu vou ter que entrar lá e começar a minerar. Porque senão a gente vai perder muito tempo procurando outra caverna. Então, vamos lá mesmo. Vamos entrar desse jeito. Tenho trocho pra caramba. Vou iluminar tudo o lugar. E vamos procurar, ó. Tô escutando algum bicho aqui pra cima. Provavelmente possa ter alguma danja, alguma coisa ali. Mas eu não estou muito afim de visualizar se tem alguma coisa ali. Então, vamos ver pra cá. Mesmo, né. Vamos entrar aqui nos buracos. E talvez a gente encontre já bastante minério aqui, ó. Acabei encontrando lava. Ah, tem uma bruxa. Não, bruxa não tem como. Bruxa. Não, não, não. Bruxa não tem como, velho. Bruxa não tem como. Bruxa não tem como porque ele está com a poçãozinha ali, ó. E a poçãozinha é um problema, velho. Agora, nesse exato momento aqui, a poçãozinha é um problema. Eu vou entrar pro outro lado aqui mesmo. Pra não enfrentar ela. Onde que tá aqui? Se eu tivesse uma armadura assim, eu até enfrentava ela. Mas não tenho, velho. Então, vamos com calma. Vou quebrar aqui mais alguns ferros. Tomara que ela não venha pra cá. Porque eu não tenho poder ainda pra combater ela. Ah, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Eu acho que eu vou, tipo assim, prender ela. Caso eu veja ela, tá ligado? Porque ela tem uma passagem ali que pode ser útil pra gente. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui. E qualquer coisa eu já prendo ela. Mas antes eu vou deixar o meu céu fervendo que talvez dá pra fazer alguma coisinha a mais. Então, vamos pegar esse carvãozinho aqui. E vamos tentar matar ela daqui a pouco. Mas pelo menos com uma peça de armadura. Porque sozinha assim, não tem como. E ela vai tacar poção na gente. E ela vai, tipo, tentar envenenar a gente. Ó, ela tá ali, ó. Ela tá ali poderosa. E, mano, a gente tá no modo hardcore. Então, quer dizer que ela tá mais forte do que o normal. Ela não é uma bruxa qualquer, tá ligado? Então, eu tenho que ficar um pouco mais ligeiro. Eu tenho que ficar um pouco mais com medo dela. Não posso, tipo, tá 100% tranquilo, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Pra cá, pra esse lado também não tem. É, não tem muita coisa, velho. Tipo, simplesmente eu tenho que passar por ela mesmo. É inevitável. Quantos ferros eu tenho? Tenho 4, 5, 6, né? Não dá pra fazer nenhuma calça, velho. Acho que eu vou fazer um capacete. Eu acho que a melhor coisa que eu faço mesmo é um capacete. Então, vou fazer um capacete. Não é muita coisa, obviamente. E vamos tentar brigar com ela. Nossa, eu tô torcendo pra eu não morrer. Entendeu? Porque se eu morrer, acabou tudo pra mim aqui. Não é algo que eu quero que aconteça. Então, sumiu. Que bom, né? Que bom que ela sumiu. Porque eu não tava nem um pouco afim de enfrentar ela. Vai vir mais bicho pra cá. Tô escutando barulho. Só vamos pegar um pouco desses ferros aqui e já sair daqui. Porque a gente não quer enfrentar nenhum bicho agora. Que a gente não tem defesa o suficiente. Não! Não, 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 não. Nossa senhora, eu matei ela, tipo, muito rápido. Não deu nem tempo. Ela teve tempo de tacar o negócio em mim. Ainda bem que eu olhei pra cima pra ver, né? Porque senão eu tava ferrado. Vou passar aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. Nada, nada. Vamos passar por lá. Onde que ela tava, ela tava protegendo. Que no caso, é aqui. Onde tá a lava. Tomara. Ah, mano. Você tá de sacanagem que tem outra? Você tá de sacanagem que tem outra? Você tá de sacanagem que tem outra? Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Creeper, passa. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é demais, hein? Ah, é demais. Um Creeperzão subindo aqui. Como se não quisesse nada. Mas não, ele quer me explodir mesmo. Ó, tem mais pra cá, pra esse lado. Vamos explorar aqui as partes que pelo menos não tem bicho. Ah, tá de sacanagem. Vamos. Deixei, deixei explodir. Vamos ver. Tem mais pra cá. Esqueleto não, esqueleto não. Tem mais ferro pra lá, mas... Ai, tô falando que esqueleto não dá? Tudo bem, pensa do... Pensa do cofre. Pensa o que a gente pode fazer. Eu não faço ideia de onde está a minha crafting table. Eu simplesmente perdi ela de vista. Eu não faço ideia de onde ela está. Eu vou pegar alguns carvões. Porque... Eu tô sem tocha já pra brigar com esse povo. Então, vamos pegar aqui mais uns. E se der... Eu vou matá-los. Se der. Se der, matarei isso. Só que aquele esqueleto é o chato. Então, tem que chegar nele aqui muito rápido. Ele acerta em você. Mesmo você... estando longe, né? Eu não entendo muito bem como que esses esqueletos fazem isso. Mas, ó. Conseguimos aqui. Já tem uma caverna pra gente. Com muito ferro. Já dominamos aqui, né? O problema é aquele creeper que tá aqui perto, em algum lugar. E acabei perdendo aí a minha fornalha com as minhas coisas. Mas não tem problema. Vou fazer aqui alguma coisinha. Olha que coisa boa. Já encontramos aqui outra parte. Encontramos aqui outra parte. Provavelmente possa ter uma saída ali pra gente pegar uma redstone ou algum diamante ou coisa do tipo. então é muito bom. Porém, eu preciso como eu falei pra vocês de uma armadura completa porque eu tô correndo muito risco não tendo uma armadura completinha aqui agora pra brigar com todo mundo. Então vamos lá mais uma vez. Ilumina tudo. Ah, você tá de sacanagem. Sai, aranha. Sai, aranha. Olha o creeper vindo, velho. Sai. Sai. Tá, eu vou ter que fazer uma fornalha nova. Não vai ter como porque se eu for esperar a minha fornalha aparecer não vai dar muito certo. Então eu vou ter que fazer rapidão. Tirar aqui a mão do inventário. Fazer aqui rapidex porque senão pode aparecer algum bicho aqui a qualquer momento. Deixa eu ver aqui pros lados. Tem mais ferro ali. porém eu tô sem tocha. Parece que tem tocha aqui, ó. Tem um esqueletinho aqui chatinho pra caramba. Tem uma aranha lá pra baixo e mais minério. É, tudo bem. Eu acho que aqui a gente já conseguiu bastante minério pra gente abrir tudo. Então uma aranha eu acho que não tem muito segredo não. A gente só precisa agora de verdade mesmo completar a nossa armadura e descer pra baixo pra conseguir mais minério pra ver se a gente consegue alguma alguma redstone alguma coisa do tipo. Ai, tudo bem. Sufoco já passou. Já conseguimos bastante iron. Só vou fazer mais uma fornalha aqui pra acelerar o processo porque tá muito lento. E vamos lá, né? Vamos tentar aqui conseguir mais um pouquinho de iron pra gente fazer nossa armadura completa. Deixa eu ver se a gente tem aqui pra esse lado. Tem aqui várias coisas. Tá escurão pra caramba. É tipo uma caverna muito grande. Pra sair daqui vai ser complicado depois. Mas, como eu falei pra vocês, é inevitável. A gente tem que minerar. A gente tem que conseguir coisas. Porque depois vai ser difícil. Vai ter que brigar, mano. Os caras vêm com tudo. Tem gente que vai fazer poção de força. Tem gente que vai ter maçã encantada. Mano, a gente não faz ideia do que que tá acontecendo. De até onde o pessoal é capaz também da sorte das pessoas na Lucky Block. Então... Ai, eu duplei minha espada. Você tá de sacanagem que eu duplei minha espada. Onde que eu duplei minha espada? O zumbi tá com a minha espada. Você tá de sacanagem que o zumbi tá com a minha espada. Você tá de sacanagem. O zumbi tá com a minha espada. Nossa, mano. Eu duplei minha espada e o zumbi pegou. Caramba, eu achei agora que ia dar merda, hein? Mas não tem problema não. Vamos pegar e fazer aqui, ó. Na verdade aqui já tem. Vamos fazer pra cá. Uma bota peitoral. Agora só vai faltar a calça que a gente vai conseguir aqui agora. Tudo bem? Já temos aqui a calça. Eu só preciso agora de mais alguns ferros pra gente meio que fazer uns baldes. Pra gente levar lava. Pra gente levar tudo que é necessário. E eu acho que é só. Acabou. Não tem mais muito o que fazer. Eu só preciso mesmo descer lá embaixo e tentar encontrar a bendita da redstone e ainda por cima diamante caso a gente consiga pra fazer meias de encantamento pra fazer tudo que a gente precisa. Tô levando balde, levando um monte de coisa. Ai, vai ser meio difícil, gente. Não tô zoando, não. A Lucky Block eu não conheço muito bem. Então pode ser que ela venha muito azar. Pode ser que ela venha um pouco. Pode ser que ela não venha nada. mas a gente tem um risco e é esse risco que tipo me dá um pouquinho de medo porque pode ser que a gente vá morrer pra Lucky Block tipo, à toa, tá ligado? Tipo, à toaça. Então vamos descer vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra cá. Eu só vou quebrar um pouco desse escarvão aqui pra eu levar pra fazer tocha porque eu tô percebendo que a gente vai descer mais e mais. Eu estou aqui agora na camada 31 então tá pertinho do diamante. Se tiver diamante tá ali pra baixo onde tá aquele Creeper. Tomara que a gente encontre tomara que a gente consiga bastante coisa. Pra quê? Pra ganhar esse jogo, né, gente? Porque ganhar é importante ganhar é legal ninguém gosta de perder e muito menos eu. Então vamos com tudo. Só preciso matar esse Creeper. Tá, tem mais um zumbi aqui. tem mais coisa tem lápis azule tem ouro tem várias coisas que a gente pode ir pegando por aqui. Eu vou pegando tudo porque depois se a gente quiser a gente pode colocar a nossa Lucky Block da sorte e aí aumenta a chance um pouquinho da gente não pegar e morrer. Entendeu? Mas sorte de item é inevitável não tem como a gente tem que depender assim da totalmente sorte da Lucky Block não tem nada que a gente possa fazer. Porque por mais que a gente deixe o Lucky Block da sorte a sorte é só pra você não morrer mas de qualquer forma ainda tem a possibilidade de você acabar não conseguindo nada na Lucky Block e é esse meu medo ó consegui aqui uma Redstone consegui algumas coisinhas e pronto temos aqui tudo que a gente precisa pra gente fazer e tentar começar a subir pra superfície já. Eu vou ficar aqui procurando diamante infelizmente vou ter que cavar mais um pouquinho mas o vídeo vai ficando por aqui então eu espero que vocês tenham curtido que vocês tenham gostado quem gostou não se esquece de deixar o like pra gente que é muito importante então deixa o like aí pra nós e eu tô indo embora um beijo pra quem quer um abraço pra quem não quer valeu falou e fui um beijo pra quem não quer um beijo pra quem não quer